Colocado pra bater no esqueteiro, todo mundo, todo mundo na boca do gol. Lá vem bola, André na ponta esquerda, André Santos levantou, fechado na grande área, o William sobe na cabeça, Herrera, pro gol, de passo de gol, tirou o Fabinho, o dentinho, pro gol! Gol do Corinthians, do Timão, gol sofrido, gol do jeito, gol com a cara do Corinthians! Apreciando o Timão, primeiro Herrera de cabeça, batendo o zagueiro, voltou, depois o Fabinho tentou, bate na zaga, e dentinho toca na rede, dentinho põe na rede, pra balançar o estádio da Morambi, pra arrancar o grito de Corinthians no coração do torcedor! Dendinho faz a festa do estádio da Morambi, o Corinthians marca primeiro, 19 minutos no primeiro tempo de jogo, Dendinho, camisa 31, é bola na rede, gol do Timão, caiu na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol, é gol do Timão! Dendinho, 1x0 aqui no Cícero Pompeu de Toledo, 19 e 30 agora, primeiro tempo sobrou pra você, goleirão magrão, O detalhe... O detalhe... Corta a reposta do Catos Alberto, Catos Alberto, briga pela posse de bola, faz falta, Giz não marca não, segue, Corinthians pra ataque, bola pela esquerda, pra André, Dendinho, ficou primeiro, bateu pra Herreira, tá na área, Rincol entrou, deixou passar, caiu na esquerda, bola, briga! Coríntia! Coríntia! Cory, vem seguir em futebol do Corinthians! Sabe quem fez? Sabe quem fez? Herreira! Herreira está cada vez mais estreita, mais apurada essa ligação Herreira, fiel, fiel, Herreira, Herreira Mais um do camisa 17 do Corinthians Numa trama rápida do Corinthians aqui no ataque Um toque envolvente, rimbom na área, deixa passar, cai com o Herreira Ele bate colocado para o fundo do gol O Sport reclama demais de uma falta que teria acontecido aqui na frente do jogador do Sport E que o juizão marcou, Corinthians se aproveitou disso no contra-ataque Média segunda na rede Herreira, camisa 17, é bola na rede Corinthians Bola na rede 2 a 0 para o Corinthians 24 minutos do primeiro tempo de jogo Irresistível Timão aqui no estádio do Morumbi 2 a 0, 2 a 0 para o Timão Sobrou para você, goleiro Magrão Primeiro maio Também na bola aqui na verdade do campo Está jogando mais uma vez o time do Sport Recebe Igor Abra pela direita para Luizinho Luizinho bota para Igor Perde a bola Herreira dominou Saiu para o Corinthians Uma costa passou Pediu bola para ele Que bola Dominou Vai fazer para o gol Vai fazer para o gol Já estava escrito O Acosta ia fazer aqui no Morumbi Acosta A jogada do Herreira de novo impressionante Ele aparece de novo bem no lance O zagueiro piscou na frente dele O Igor piscou O Herreira tomou a bola Levou com raça Com o rabo do olho Viu assim o Acosta passando na esquerda Puxou no comando Tocou para o Acosta Acosta na área Dominou Estava apertando o ângulo Bateu cruzado Rasbeiro Na rede Caiu na rede Caiu na rede É gol Gol Do Timão Acosta Acosta Camisa 25 É bola na rede Corinthians Bola na rede 3 a 0 Para o Corinthians 3 a 0 Para o Timão Para a torcida Rir de orelha Orelha Para a torcida Fazer uma festa indescritível De novo No estádio No Pacaembu 3 a 0 Corinthians Marca Com a costa 32 minutos Do segundo tempo De jogo Sobrou para você Correirão Magrão O detalhe Esporte no ataque Zero Bola pelo comando O Carlinhos Para, levou o primeiro Levou o segundo A do gol do esporte Para Pro gol Olha o gol Isso aqui é Conte-bol É Milton Do esporte E não é Que o time do esporte Faz o gol Que tanto queria No estádio No Marambi Para sonhar Ainda com o título Na Copa do Brasil Em Milton A jogada do Carlinhos Bala na grande área Faz bem o lance Puxa pela meia nova Para a Enilton Na entrada da grande área E toca o Enilton Lá no cantinho Do Felipe Gol do esporte 3 a 1 Para o Corinthians Aqui no estádio No Marambi 3 a 1 Ganha o jogo Tem no placar Mas o esporte Dá o ar da graça No finalzinho do jogo Aos 45 Enilton Marca Corinthians 3 Esporte 1 Enilton Camisa 17 É bola na rede Bola na rede Sobrou para você Goleirão Felipe O detalhe É bola na rede Eimas A A A Obrigado.